Pai do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui para falar de mais uma canção, que é a canção Esperarei. Bom, a canção Esperarei, como o meu próprio nome diz, ela fala de espera, de confiança em Deus. Essa canção, ela nasceu na madrugada e ela é fruto de uma promessa que Deus me disse que Ele me daria composições. E eu comecei a escrever a Esperarei no ano de 2015, 11 anos de idade, de madrugada, e eu comecei a escrever. Que eu não tenho nada sem Ele, que a identidade de um verdadeiro adorador é ser dependente totalmente da graça e do queiro. Que assim como o bebê recinascido, que necessita do pai e da mãe para comer, para andar, para tudo, assim nós temos que ser dependentes de Deus. E Esperarei é o hino que tem falado muito comigo nesses últimos dias. E foi só agora que eu resolvi gravar a versão acústica e eu espero que ela fale muito ao coração de vocês. Que assim como está em Salmos, esperei pelo Senhor e Ele ouviu a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu também. Esperarei no Senhor, no meu amado, pois os que esperam nele jamais sofrerão de chão. Os que esperam nele o seu rosto serão radiantes de alegria e nunca serão embora antes. Então, que essa canção possa falar em breve lançamento. Deus abençoe. Esperarei.